Bom dia, uma excelente segunda-feira, é muito bom estarmos aqui com todos vocês para mais uma oração da manhã, começando esta semana, começando mais um dia na presença do nosso Deus. Quando você passa a ter momentos como este de oração, de conexão, de força, aqui, todas as manhãs, isso te restaura, isso te abençoa, e isso proporciona a você condições de vencer todas as barreiras e dificuldades pelas quais você possa estar atravessando. Nós começamos hoje a série Conselhos, e todos os dias traremos aqui um conselho de como você pode enfrentar problemas, vencer esses problemas, dar a volta por cima, ter uma vida plena, feliz e abençoada. É claro que nada é mágica, mas é necessário que nós enfrentemos os nossos problemas de cabeça erguida, acreditando que temos a capacidade de superar todos eles. Você pode agora, nos comentários, colocar o seu pedido de oração. Por favor, escreva aí agora nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos hoje falar para você como vencer a ansiedade. Então, quais são as suas preocupações? O que está tirando o seu sono? O que está tirando a sua paz? São lutas pessoais? São desafios no trabalho? São desafios na sua casa? Então, nós queremos dizer a você que você não está sozinho nessa jornada, e que nós estamos aqui juntos para segurar na sua mão e lhe ajudar a enfrentar cada desafio que você tem. Então, eu quero dizer a você, respire fundo, levante a cabeça, acredite, você é maior, mais forte do que imagina. Com fé, com garra e com determinação, nós somos capazes de enfrentar qualquer desafio que estejamos enfrentando. Então, eu vou trazer a você agora uma mensagem especial, enquanto você coloca aí agora o seu pedido de oração. Colocou, nós vamos falar com Deus e em favor da sua vida, com outras milhares de pessoas que entram no canal. Se você não é inscrito, clica na palavrinha inscrever-se, ativa o sininho, a palavra todas, todo novo vídeo, o seu nome já estará inserido, incluído nesta oração. Já deixa o seu like, o seu gostei também aqui no nosso vídeo. Diz assim, Não andeis, está em Filipenses 4, 6, 7, Então, ele diz aqui, Não andem ansiosos com coisa alguma. Antes, porém, entregue a Deus todas as suas preocupações. Você está preocupado com o tratamento que está fazendo? Com uma cirurgia que tem que realizar? Com um problema de ordem econômica? Você está preocupado com uma situação que você está atravessando? Com uma dificuldade, com uma luta? Eu quero dizer a você que você vai vencer essa luta, que você vai vencer essa batalha, que com fé, com garra e determinação, nós podemos mudar tudo isso. Então, como que eu venço a ansiedade? Entregue essa preocupação para Deus. Esqueça o ontem porque ele não existe mais. O amanhã ainda não aconteceu. Viva o momento presente. Coloque os seus anseios e preocupações nas mãos de Jesus. E ele guiará a nossa jornada. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, aqui estão centenas e milhares de pessoas nesta grande conexão de fé, que é esse momento de oração. Que nós realizamos por todas as pessoas que estão aqui. Que não aceitam e não querem mais vivenciar os mesmos dramas, os mesmos dilemas e as mesmas aflições. Nós temos aqui, meu pai, pessoas enfrentando uma série de lutas. Uma série de situações pessoais, empresariais, físicas e até mesmo emocionais. E é necessário que o Senhor venha tomar em tuas mãos cada preocupação. Jesus, há mães aqui preocupadas com seus filhos, que estão perdidos em meio a algum vício. Preocupadas com o futuro dos seus pequenos, para que eles tenham sucesso e êxito em tudo o que fazem. E nós agora levantamos a nossa voz, para que tu venhas, meu pai, transformar, restaurar e abençoar a vida de cada pessoa que chegou até nós. Pessoas que não aceitam e não querem mais viverem nos limites da dor, da aflição e da angústia. Então nós levantamos a nossa voz, para que o Senhor cure as feridas emocionais, espirituais. As feridas que foram abertas, meu Deus, ao longo desta grande jornada. E há pessoas extremamente preocupadas com o seu futuro. Mas que o Senhor agora possa abençoar o dia de hoje, abençoar a jornada dela. Cura o familiar que está enfermo. Liberta aquele que está oprimido por um vício. Venha guiá-la para que ela possa dar passos firmes. Vencer com a sua família, com as pessoas que ela ama e quer bem. Vem, restaura a sua casa, restaura seus projetos, segura nas mãos de cada uma dessas pessoas, para que ela possa trilhar o grande caminho dos vencedores. Que a luz da tua presença possa proteger, guardar e segurar na mão dela, para que ela tenha sucesso em tudo o que faz. Eu quero entregar a vida, eu quero entregar os caminhos, eu quero entregar os projetos de todas as pessoas que aqui estão em tuas mãos. Sejam abençoados, prósperos, felizes e bem-sucedidos em tudo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Saúde, paz e prosperidade. Compartilhe esta oração com alguém que você ama e quer bem. Envie no seu grupo de WhatsApp, de família e até o nosso próximo encontro. Discoveres. langsam Dombranos. Falando em Talsas atrasas. Esse é o mais 죄. Linda Ch проектa. 1,00 milens. glaubehas. Perdão em Talsas. Talsas atrasas. courtes. Para o número de WhatsApp, de família e 603 sono deals, こと de família e inimigo, fetcham em Talsas atrasas eillar o amigo-picto de Alicmaí. Para o ví yea, eles são visitante alle doisvidos. Obrigado.